Já faz uma cota que eu quero descarregar o pente Já vi que com as notas você leva a roupa e a gerente Mas isso não fez efeito pra nós, não me surpreende Quem tem Deus não conta com a sorte, o brilho é ilusente Olha como o mundo gira, nós tá tendo tudo que já foi um sonho de ar Mas eu não me iluto, tem uns culto e burro, mano eu sei de tudo Eles fica puto que nós tá lucrando um ponto Tá furando lança pra viver nesse vazio Se o neguinho lançar uma goma, é motivo pra civil na sul Nós fuma maconha, é curto nosso pavio Na mídia nós faz o que quer Fala quem não viu, menor progresso Que porte sem teta, firma, tá geral, boneca e gravata Como tá o inquérito, ninguém me acha O inquérito, se ela quer me dar só Compo quando eu quero Se ela quer me dar só Compo quando eu quero Então como que é? Sou de tembal e boca na periferia Não vai dar tiz aí Tá bom pensar subindo nebina O tempo tá bom pra nós ir de comer Ela gosta de adrenalina Jocando no jogo como ela quer Só me pina na minha garupa Mostrando seu jeito como eu te morrer E quando eu levantava de pé Uma lasgada na capa Fazer nem me olhava Hoje nós como abandono essas putas de graça Toma leite danada Olha o bonte como quem picou Olha a nota que chega pra ficar Nó tá dobrando todo esse valor E jogando é pra ver onde me necessitava Entender? A levada do manoqueiro Quando eu vim Essa tocando pra escutar É os menores Chega com a nota no peito Toma de cheiro E se diferenciar Então acelera pra na chapa Se montou Joga lá no peito Deixa o vento levar A de SP E tentar onde for Coloca no cara A gente vai ser mexer Deixa-lo-be-ver Em paz Essa vida Passagera Deixa-lo-be-ver Em paz Essa vida Passagera Que ligou na madruga Falou laranjinha Vem fuda comigo Dona Saraçu Vai sendo sigilo Sem correr perigo Eu te quero O retinho do cabelo azul Só dá pra pote um pouco de carinho Calma deitinho Eu vou te dar beijinho Tá hesitada Já fico bolada Eu sou essa briga Jogando pra mim Pode tirar fotinha pro Tik Tok Pode mostrar de ladinha a minha glock Só não mostrar a cara de quem te come Toda apaixonada pro quem é do Corre Pode botar fotinha no Tik Tok Pode mostrar de ladinha a minha glock Só não mostrar a cara de quem te come Toda apaixonada pro quem é do Corre Deixa-lo-be-ver E paz nessa pinta Passagera Deixa-lo-be-ver E paz nessa pinta Passagera Que vai lá te ver Fofoca Cê deixa pra quem não faz as nota Não corre o bigode Se que importa Fala não passa mal Que dó de novo Fatura vai ver Nós não dizemos Tá ligado que nós vai tá com a machia Com a tona tá querendo um par E ela vem quer saber minha localice E ela vem tá na reta pra me dar De na vó na potente Faz barulho na quebrada Nós sai da anonimato Vivendo meu presente De um passado recente Onde já fumilhado E pique GTA Nós joga avanço O caco a trilha no rolê de gangue Nas falta forte Vermelho sangue E eu tô bem Qual o meu papo é reputa Oi arroz Mas segue desse lado Tudo me serviu de aprendizado Tudo me serviu de aprendizado Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Curapê, curapê, vai deixar acontecer É o rapãozinho que tá botando pra descer Quem desacreditava quer colar, hoje quer ver E só anda com nós, que faz por merecer Fim de semana na quebrada Luxa milhão, se Deus quiser não pega nada E os pancadão já tá virando a madrugada